Música Caro Ricardo Lima, caras e caros camaradas, por me encontrar fora de Lisboa, não poderei estar convosco hoje como gostaria. Conhecem a minha ligação a essa extraordinária freguesia, em Buscavide, Portela, militei na secção de Buscavide e vivi muitos anos na Portela. Conheço o Ricardo Lima há muitos anos, tenho acompanhado o seu percurso político e verificado as suas qualidades, que já na adolescência se adivinhavam, se desenvolveram na idade adulta. Porque lhe reconhecia grandes qualidades pessoais e políticas. Há quatro anos, não hesitei em o apoiar, com entusiasmo, participei inclusivamente na sua campanha. Foi eleito por mérito próprio. O que há anos era a minha convicção, recado-se em um excelente presidente da Junta de Frensia, hoje, o resultado da sua ação, da sua obra, do seu empreendimento e das suas capacidades, que são uma evidência. Com o seu cunho próprio, o Ricardo Lima, honrou os valores do PS e atualizou o legado socialista nesta freguesia. Os fregueses do Escafio de Portela têm as suas razões para estar satisfeitos com o seu trabalho e para lhe levar a confiança, dar uma expressiva votação. Sabem que podem contar com ele para resolver os problemas, para pressionar o governo, para encontrar soluções. e é um facto que a freguesia do Escafio de Portela hoje está mais bonita e as pessoas vivem melhor. Estou certa que vai correr tudo bem. Os Escafio de Portela merecem, com entusiasmo, merecem um residente como o Ricardo Lima. E ele merece continuar a sua obra. Força, obrigada! Legenda por Sônia Ruberti